Criatividade na ponta do lápis, da canetinha, do giz de cera. O filme brasileiro, o menino e o mundo, concorre na categoria melhor animação na festa do Oscar. O longa contou com financiamento público. Esse pequeno garotinho, construído com a ajuda de lápis de cores, giz de cera, canetinha e até colagem, já ganhou 44 prêmios em festivais de cinema. Incluindo o de Annecy, na França, considerado o Oscar da animação. O longa brasileiro conta as aventuras de um menino que vive numa cidade isolada e um dia sai de casa para tentar encontrar o pai. Durante a jornada, vive um autodescobrimento. Encontra seres estranhos, como máquinas, bichos e descobre o problema da desigualdade social. O filme usa a fantasia, os gestos e a trilha sonora para falar sobre desafios que afetam o planeta, como globalização, crise econômica e perda de valores, por exemplo. Ele é feito quase que artesanalmente, como animação. É um filme sem falas, ou melhor, as únicas falas, elas são portuguesas ao contrário, então elas não são compreendidas. E ele é totalmente contado por meio da música. Foi justamente nessa criatividade, nesse diferencial, que o filme se destacou no mercado internacional. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. O longa demorou três anos para ser concluído e já foi exibido em mais de 90 países. O Menino e o Mundo custou cerca de dois milhões de reais. O filme brasileiro concorre com produções que tiveram orçamentos até 350 vezes maiores. Esse é um filme que eu acredito que ele não teria sido feito se não fosse o apoio público. Então, o orçamento dele é dois milhões de reais, ou 500 mil dólares. E ele contou com o apoio do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem aí um financiamento forte da FINEP. Ele contou com Sabesp, Petrobras, BNDES, entre outros. Ou seja, é um filme que ele realmente representa uma produção com apoio público nacional. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. A premiação será no dia 28 de fevereiro.